Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Sou estudante Matheus, engenheiro da computação, centro universitário INIAC, e essa é a apresentação do meu pré-TCC, como em meio a essa pandemia, está sendo apresentado virtualmente, então vamos lá. Para ser breve, eu não vou entrar em detalhes como se trata a pesquisa, mas eu havia feito um vídeo, eu não sabia a necessidade de mostrar o rosto e explicar o banner, havia feito um vídeo aqui, um pitch, para introduzir o assunto, então quem tiver interesse para entender realmente em detalhes como vai funcionar, se ficar alguma coisa pendente, pode entrar nesse vídeo aqui no meu canal, ou pesquisar por esse título aqui, você vai conseguir encontrar. Beleza? Então, o objetivo da minha pesquisa, sendo breve, é analisar as interações, comportamentos e resultados de um sistema multiagente, sem objetivo, em um ambiente não controlado, desconhecido, e que aplica conceitos sociológicos. Então, basicamente, eu simulei um ambiente, certo? Um jogo da velha, apliquei lá dois jogadores competindo, um algoritmo estatístico e um sistema multiagente, certo? Mas o foco está no sistema multiagente. Esse sistema multiagente, eu o programei de uma forma que ele simula os conceitos sociológicos das nossas relações humanas, da sociedade, e eu tirei a objetividade, eu não estou falando se tem que ganhar ou não. Ele vai seguir o processo evolutivo do sistema de agentes, de todos os agentes das instituições de lá, conforme a leitura da casualidade mesmo. E isso vai gerar uma ação e reação. No caso, se perder, ele vai ter consequências dos atos dele, da morte dele. Então, enfim, basicamente é esse o meu intuito. Por que isso? Hoje, quando você vai fazer uma pesquisa sobre os tipos de algoritmos que existem, todos são já para atingir o objetivo. Todo mundo, os algoritmos de machine learning, ele quer, pelo menos, traçar uma previsão, certo? Mas ele não consegue sair além do programado. Então, eu estou desenvolvendo esse sistema multiagente pensando nessa forma de ele se autodesenvolver. Lógico, ele vai, não tem consciência mesmo. Então, ele vai seguir uma certa tendência, mas eu quero ver como ele vai se comportar nessas situações. Se quiser ficar sem entender melhor, é só você ver o vídeo do pitch aqui, tá? E, enfim. Bom, a metodologia que eu utilizei, essa pesquisa se trata de um estudo experimental, né? Para desenvolver, eu estou utilizando os métodos ágiles. Então, eu fiz todo o Product Backlog, enfim. Para poder ser mais breve, né? Como eu estou fazendo sozinho, o tempo é curto. Eu utilizei Python e JavaScript. Para ser mais específico, o TypeScript, né? Que é o superset JavaScript. E ele pode ser dividido em três partes. Então, a parte de armazenamento e análise de dados está pronta. Tá? E eu utilizei MongoDB, que é um banco não relacional. Redis, que é um banco em cache. E o Power BI, que é uma ferramenta de visualização de dados. Para poder fazer as análises. E Script Python, lógico, para poder fazer as análises também. A aplicação vai ser um site. E eu ainda não estou pronto o aplicativo. Mas vai ter um aplicativo também. Mas o site já está pronto. No Back é um ExpressJS, né? Também usando o TypeScript. E o framework para o front-end foi o Bootstrap e o React. E no meu desenvolvimento, dessas três partes, o que está pronto é a modelagem. Que foi a primeira coisa que eu fiz. Então, aqui na lateral, a gente consegue ver as principais collections do banco de dados. Que é a partida, que vai armazenar os dados da partida. O algoritmo, que vai armazenar os dados do algoritmo, né? Jogando. E aqui, do sistema multiagente. Tá? Lembrando que para entender melhor certinho, você pode estar olhando lá. Porque senão não vai dar tempo de... Eu não consigo explicar tudo nesse tempo. Tentei gravar, mas dá muito tempo. Bom. E a segunda etapa. Depois, quando eu modelei os dados. Já peguei todas as informações que eu realmente preciso usar. Que eu vou usar. Tanto para análise. Tanto para ver como se comportou ao longo do tempo. Já foi feito antes. Nessa parte de planejamento. Após isso, eu fiz o front-end. Então, já tem um site aqui. Com seis abas. Essa aqui é a Home. Aqui a gente vai, quando entrar no site, vai conseguir ver o jogo acontecendo em tempo real. Alguns dados breves aqui. Resumo. Tá? A segunda aba é um sobre, né? Que fala sobre o que é a pesquisa. Aqui. E aqui embaixo. É que não dá para no print, né? Mas aqui tem um pitch também. Que explica sobre o que se trata. A terceira aba. Que seria análises. Que lá vai ter todas as análises feitas. Né? Os gráficos. Todos os painéis do Power BI. Documentação. Vai ter todas as documentações pertinentes da pesquisa e do projeto. Seja parte teórica ou prática. Community, né? Comunidade. Que a minha ideia é fazer algo mais ou menos open, né? Source. Ele vai ser open source, mas onde todo mundo consegue colaborar. Entende? Então, aqui eu vou citar as pessoas que me ajudaram. As empresas que forneceram ferramenta, web service para mim. Enfim. Se eu conseguir. E contato para todo mundo que quiser entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, dar uma sugestão, alguma coisa. Poder falar comigo. E como resultado preliminar hoje. Então, toda a parte teórica e a estrutura do projeto está pronta. Tá? Só falta agora pegar e terminar de desenvolver os algoritmos estatísticos. Que realmente que dá funcionalidade para o projeto. E para poder começar a gerar os dados e iniciar a fase de análise. Então, para o meu pré-TCC é isso. Tá? Você pode ficar em vontade aqui para entrar no meu site. Que tem todas as etapas de desenvolvimento que eu fiz. Tudo que eu estou fazendo eu estou jogando lá. Então, tem o meu pitch. Tem aqui eu explicando cada tela do site. Tá? No link aqui embaixo. Então, tem o meu GitHub. Tem o meu GitHub, Facebook. Tem as informações tudo para você entrar em contato. Bom, é isso, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado ao meu professor orientador que me ajudou bastante. E vamos em frente. Ainda não acabou. E agora vem a parte melhor. Que é a parte de desenvolver o sistema multiagente. Obrigado, galera. Valeu. Falou. E tchau, tchau.